Presidente da Comissão do Parlamento Nacional, Adérito Hugo da Costa, tem possibilidade de recrutamento para o Membro Polícia Nacional Timor-Leste, mas também de avaliação para o Membro Polícia Afetivo Sira. Adérito declara assunto, né? Bem, participa do programa Grande Entrevista Especial e Estúdio 2 de Emen Bebora Dili. Representante povo, né? Informa, bem, já que o recrutamento precisa de avaliação para o Membro PNTL Afetivo Sira no Nebel Sainu Darlisaung Hodi Hadia Liutan Serviço Polícia Mentunian. É a avaliação para o Membro Polícia Afetivo, né? Porque o 4 militares efetivo, os profissionais, e agora, a gente tem que fazer reforma, a gente tem que fazer o trabalho, depois, a gente tem que fazer o recrutamento. A gente tem que fazer o Código PNTL, para que a gente tenha força efetiva, o 4 mil, efetivo não é? E tem que ter o número bom, o número avançado, a reforma, mas não, mas também o 4 mil, então, a gente recomenda ao governo, o ministério de tutela, a gente tem que fazer o comando, para que a gente identifique, não é? Para que a gente tem que fazer o necessidade, a atual recrutamento. Agora, eu vou dizer até na opinião do público, do povo, a cara que o número de presença OPS tem que ser mais de um. Agora, um ditmo é permanente. E a tua destaca é 452 suco. Antes, o ministro de Defesa no interior, em exercício, o Filomeno Paixão declara a atual recrutamento do membro Polícia Nacional Timor-Leste. Também a atualização, o que a CUNA não é a instituição enfrenta. Celestina Teles, Lambertura Silva, GMN.